Agora a segundona. No estádio do Arruda, no Recife, gols só no primeiro tempo. O zagueiro Janduí toca e Cláudio Milar completa. 1 a 0 Santa Cruz. O empate do Bahia. Dauri rola para Lima, encher o pé. 1 a 1. Falta para o Santa Cruz. Valdomiro bate e o goleiro Alex Guimarães embole um frangaço. Final Santa Cruz 2. Bahia sem chance de voltar para...